Aí ó, 6 e 15 da tarde da noite já, 143 km de rodada, vamos pra frente, vamos lá Ele tá valendo vez, acelera, porque ele tá anunciando a batida Ai papai Eu vou ficar atrás assim ó, fica aqui, você repete ou quer? Vamos embora, vamos embora Uma história linda, o seguidor da turma do quadriciclo, que tem parolesia cerebral E ver todos os vídeos da turma do quadriciclo, muito obrigado Arthur A gente vai tentar chegar até você, meu amigo, um fã em Deus, que a gente vai lhe achar na cidade de Pumí A gente vai agora na casa de Arthur, eu tô com o GPS aqui, pra chegar na casa dele Olá, tuu! Olá, tuu! Olá, tuu! Olá, tuu! Estamos de volta, meu amigo! Turma do Quadriciclo de volta! Vamos fazer uma trilha agora de grafapá Pra bonito Vão ser quase 200km Já tá todo mundo se organizando O Truvão tá de volta Vamos embora que tem muita coisa Vem com a gente Tô inaugurando hoje O meu capacete BF Big Touch Lindíssimo! Já tá aqui prontinho E agora o Cassete vai comer, papai É, junto, tudo no Quadriciclo aqui em gravatar Ó o véio! Ó o véio! Ó o véio! O véio manda pegado! Vamos embora! Turma da Paraíba Tá junto! Turma do Quadriciclo Vem com a gente que agora palcanta, papai! Aí eu tô parado aqui E mostro uma nova função pra vocês aqui, ó Do painel Bora! E agora vem a novidade, ó Agora 68km por hora de máxima Dei aqui agora A gente tá começando a trilha E isso aqui é novidade Assim como outras funções que tem no painel Aqui, ó Nada disso aqui tem no painel normal E depois eu vou mostrar pra vocês como é que funciona Vamos lá! É bom, papai! Falgado! Oh, riqueza! Tá insívio! Eita, maravilha! Turma do Quadriciclo Saindo de gravatar até a cidade de Pumbito, Pernambuco Como é que passa aí? Como é que passa? Por aí, por aí Mas o caminho é voltando pra cá, pô Eita que as vezes você vai rodar pra Ribeirão Suba aqui, tem uma porteira aí Uma porteira, a primeira porteira aí Aí desce e pega a piscicola Sai de outra coisa ali em baixo É logo aqui a porteira O caminho tava interditado ali, tava arreitando a ponte Vamos achar caminho aqui agora Vamos lá O GPS aqui, ó A ponte é aqui Só que tá interditada A gente tá indo por aqui Agora vai tentar achar a trilha de novo por aqui Vamos ver Tamo tentando achar o caminho aqui A ponte ali, ó A ponte tá interditada Tão ajeitando a ponte Então a gente tá tentando achar um caminho pra poder atravessar o rio Segundo o senhor ali atrás Diz que entrando aqui à direita Dá pra ir Vamos lá Vamos ver aqui Coisa linda, meu amigo Achamos o caminho Vamos lá Chegamos em Barra de Guabiraba Terra da minha prima Dayana Barra de Guabiraba Barra de Guabiraba Aí cedo Chegamos em Barra de Guabiraba É a metade do caminho Aqui, ó O GPS já vai em 47 Não sei se dá pra ver aí Aqui, ó 47 quilômetros Não sei se dá pra ver E uma coisa Na verdade eu tô testando várias coisas no quadriciclo aqui, né Uma delas é o extensor de guidão aqui Da Condes Off-Road Então Eu elevei o guidão aqui, ó Essa peça aqui Isso aqui é muito melhor O guidão tá bem mais alto Facilita aí na pilotagem Uma coisa muito legal também Até pra passar a marcha aqui, ó O combo da Condes Sensacional E uma coisa interessantíssima, né O quadriciclo, como vocês sabem Acompanha o canal Vinha esquentando bastante Era um problema nesse quadriciclo Então o que foi que foi feito? A Condes Off-Road, né Mandou pra mim o rotor da bomba d'água Então tá aqui, ó O rotor da bomba d'água Ele fica aqui dentro, ó No motor, né E ela é de alumínio E o que é que ele faz? Ele bombeia mais água Então, consequentemente O quadriciclo Ele joga mais água pro motor E demora mais pra poder resfriar E outra coisa que eu também fiz Foi retirar a válvula termostática Eu vou fazer um vídeo exclusivo Só mostrando essas peças que foram substituídas Mas, de fato, é outro quadriciclo Impressionante Impressionante É outro quadriciclo Então tá aqui Nas melhorias Eu testando Extensor de guidão Motor da bomba d'água Tirei válvula termostática Tá uma maravilha, meu amigo Quadriciclo E aqui, meu Inseparável Capacete 3 Sport by BF BF capacetes O melhor capacete Do mercado Pra off-road Então Sensacional Tá aqui, ó E é conjuntinho, viu Tem esse aqui E tem aqui também, ó É atúnio quadriciclo Todo de bieta, meu Vamos juntos Vamos juntos Oh, vista diferenciada Coisa linda, meu Oh, maravilha Aí sim, viu Muita água na cidade Chegamos na cidade de Bonito, Pernambuco Vamos agora tentar localizar A casa de Arthur O seguidor da Turma do Quadriciclo A gente vai fazer uma surpresa, né Pra ele e pra mãe dele E estamos levando aqui Alguns presentes E assim por diante Então Vem com a gente Que ainda vai ter Muita coisa bonita Aqui no canal da Turma do Quadriciclo Eu espero que vocês gostem Vamos lá A gente vai agora Na casa de Arthur Eu tô com o GPS aqui Pra chegar na casa dele Chegamos Na casa de Arthur Eita Olha Arthur ali, ó Vimosa Vamos aqui Vem Arthur Olha Arthur Meu amigo Arthur 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 Seguidor da Turma do Quadriciclo É É Par Felicidade Arthur Vamos andar de Quadriciclo Bora 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 Vamos andar de Quadriciclo Vamos andar de Quadriciclo Agora Eita Oi Arthur E aí Arthur Cara Tu vai te dar uma volta nele? Não Pra a gente andar de Quadriciclo Vamos andar de Quadriciclo Tá Vamos dar uma volta Tu vai te dar uma volta Eu ando no papai Ai Arthur Ele tá doidinho Ô Bruno Bruno Vem só o calor aí nas pernas dele Só o calor nas pernas dele Olha pra cá Bruno Bruno Arthur 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 Olha Arthur Arthur Olha o homem Ele quer saber Ele quer mexer Ele quer saber disso Ele quer andar rapaz Tá 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 Ê Arthur Vai Devagarinho É Ele gosta de acelerar É Ele gosta de acelerar Ô Bruno Bota a mãozinha de cima Por favor Ele acelera aí Bota a mão aqui Aê Sim Bora Arthur Seguidor da turma do Quadriciclo Tá aqui ó Tá andando de Quadriciclo agora pra turma do Quadriciclo Tô muito feliz Tô muito feliz Qual é o bordão que ele gosta O bordão É pau papai É pau papai Tô muito feliz É Demandando do Quadriciclo Olha a moto aí Carajo Tá andando de Quadriciclo Andando de Quadriciclo Aqui Ele está Vai 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 Uh 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 Deixa acelerar, Bruno, deixa acelerar, Bruno Ele quer acelerar, ele Liga ela, liga ela, Bruno, pra acelerar Acelera aqui Aqui, aqui, ó Aqui, ó Pega o dedo dele para os outros em cima e aperta Aqui, ó Eita Vai Eita Eu trouxe uma camisa Eu trouxe uma camisa para Arthur Uma camisa da turma do quadriciclo Arthur Eita Uma camisa Arthur com a camisa da turma do quadriciclo Oi Para conhecer o Arthur É O canal, né? É Então, né? Então, né? É Fala com a turma do quadriciclo Aqui, né? Aqui, né? Vamos dar uma voltinha Vamos dar uma voltinha também no quadriciclo já Muito obrigado a todos vocês Eu espero, né? Eu espero de coração Tchau 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 Meu Deus Coisa boa, hein? Aí O homem Reclamando de muita pedra Entra ali Pedra Para quem vai atrás O problema de andar aqui não é a pedra não Não é poeira não É a pedra Agora se não fosse meu capacetezinho BF Tinha virado O pó não tinha virado Tinha quebrado no meio Só uma pedra BF é BF, papai Mudança de plano A gente saiu de gravatar para bonito E agora tá um caralho de bonito para prima-feira Então eu já tinha essa trilha marcada Só que a trilha faz muito tempo que não passa nada aqui, ó Tá totalmente fechada Vamos andando aqui, vamos ver Vamos ver até onde vai, vamos lá Vamos ver até onde vai Vamos abrir a estrada Pessoal, tudo abrindo Vamos embora Vamos lá Aqui, no meio Venha Para cá, para cá Para cá, para cá Venha Venha Aê, reto Para cá, para cá Aê, venha Venha reto Venha Rápido, rápido Vá, rápido, rápido, rápido Rápido, rapaz Rápido Vá Desce, desce Pode vir, vem Passando aqui Passando aqui no meio da mata Indo para a primavera Mudança de plano Vamos ver aqui agora, né? Isso aqui Isso aqui É um corredor de lama Vamos ver se passa, né? Bora Vamos na manha Na categoria Sem estresse Vamos ver se passa Eu tinha botado no 4x4 Na reduzida Por segurança, né? Vai que embora? Vai, chama Passou de boa Vamos embora Vamos embora Vamos embora É isso aí Ei Ei, tá com medo? É para quem veio? Não é para olhar para mim, não Responda aqui para a câmera Se está com medo ou não Com medo ou não É o que? Eu estou nervosa Ai Vamos nessa A gente A gente Já está rodando aqui A 101 km O tanque de combustível Ainda está com 2 tracinhos Mas eu não confio muito, não A gente está economizando combustível Para chegar aqui na cidade de Cortez E poder abastecer o quadriciclo Para seguir a trilha, né? Então Já vai 100 km com o tanque Eu estimo aí Que o tanque Dê aproximadamente Para 120 km Com segurança, né? Oh, riqueza, papai! Aí sim, viu? Ai! Que coisa linda, meu amigo! Tem vida melhor, mas não presta não, viu? Chama! 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 Passa! 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 Aê! Ô, velho! Tem vida melhor, mas não presta não Hein? Pode ser rico, mas não tem... É, papai! É o que tem para hoje Essa lindeza aqui, ó Melhor opção Hein? Melhor opção Saída e bonito Tá com uma merda Hahahaha Não é não? Massa! Deu certo! Essa riqueza aqui, meu amigo Ó aqui, ó Ó aqui Ó Que coisa linda Ei! Luciana! Tu saiu da Paraíba Para ver isso aqui, Luciana Já tá levando o canto pra cá Já tá levando o canto aí, ó Hein? Hein? É o canto Top, top, top É, meu amigo É a turma do Quadriciclo Fazendo uma trilha topada aí Gostaria de agradecer Aos amigos seguidores da turma do Quadriciclo Um abraço ao meu amigo Emerson lá de Carpina Seguidor da turma do Quadriciclo A pessoal de São Paulo Do Rio Grande do Sul Do Mato Grosso Do Ceará Essa turma maravilhosa que segue a turma do Quadriciclo Muito obrigado a todos vocês Rumo aí a 100 mil inscritos Meu sonho, meu amigo Meu sonho É ganhar uma plaquinha de 100 mil inscritos E quem sabe aí Com a tua inscrição Eu chegue lá muito rápido Agora em 2021 Se inscreve no canal Rumo a 100 mil inscritos Pra eu ganhar a minha plaquinha Com fé em Deus E poder mostrar pra todos vocês Tamo junto Aqui, ó Eita Isso sim É vida, meu amigo Vem com a gente tem muito mais Vamos pra primavera É pau, papai Estamos chegando em Cortez Entrou na reserva agora, ó 116 quilômetros com o tanque Acabou de entrar na reserva Vamos abastecer aqui agora, meu amigo Impressionante Graças a Deus deu tudo certo Todo mundo chegou Quadriciclo abastecido 116 quilômetros E ainda Não é nem metade da trilha A gente tá indo agora pra primavera Aí vai passar por Amaragi, primavera E depois Volta pra gravatar Vamos embora Eita Que a partir daqui, meu amigo Cacete de come Aqui é o caminho de primavera Vamos embora Já vai 133 quilômetros de trilha Diretamente de Caruaru Pra conhecer a capital da trilha Sustenta o vácuo Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vem a turma lá em cima Luciano descendo com o TV com cautela Porque tá muito estreito lá em cima Já começa a anoitecer Já são 5 e 35 Já rodamos em 136 quilômetros Vamos lá A gente tá chegando agora na Loma de Kiko Vamos ver Vamos ver Eita Minha Nossa Senhora Olha pra aí Olha pra aí Passa nada Aqui é a Loma de Kiko Aqui é a Loma de Kiko Jamais Jamais na história Dessa Lama Alguém venceu Ninguém nunca venceu Essa Lama Olha pra aí Em pleno verão Olha a bagaceira Tu é doido Passa não Lá vem Lá vem Alexandre Vai Alexandre Vai Alexandre E está aqui É meu amigo Já é noite E Alexandre está aqui E olha Olha, a bagaceira Hein, Alexandre? Olha pra aí Olha Vamos embora Isso é primavera A capital da trilha, amigo Em pleno verão Você vê uma desgaceira de lama dessa aqui Essa aqui é a famosa lama de guico Aqui é pressão, papai Vai puxando, bicho Vai, puxa Isso é primavera, meu amigo Isso é a capital da trilha Isso é a lama de guico Pressão Olha pra aí, ó A bagaceira Aê Olha pra aí Agora tá a confusão aqui Os dois atolados aqui Tentando sair, velho A confusão Vem pra aí Vem assim, velho Aí depois fica dizendo que as moleques não tá plantado A lama de guico É ali na frente Mas o fai atolou aqui de lado Nem na lama é Nem na lama é Deixa eu falar o negócio Vamos usar o guiche Vamos usar o guiche que não usa Nada louco É muita máquina É muita máquina É muita máquina pra ponto piloto, viu? É o quê? É muita máquina pra ponto piloto Eita Isso é a capital da trilha, papai Ele atolou no seco Atolou no seco, porra Ele tá seca aqui, ó Tá seca, seca, seca Ó, ó, seca, seca Nossa, em mato Eu cortei uma coisa Não, não, só brincadeira Vai pra aí Tá bagaceira Mas pegou e cortou É bronca, papai É primavera É a capital da trilha Aí, ó Seis e quinze da tarde Da noite já Cento e quarenta e três quilômetros rodados Vamos pra frente Mh-mh Eita caramba Ó vai Vamos lá Tem que passar papai Vai, vai Vai Bora Vai, vai Vai, vai Vai Lá vem Luciano no UTV No X3 A gente vai ver se ela veio da pareba pra soltar a gracinha Ou vai pra atolar Já são oito da noite Quadriciclo esquentou ali, muita lama Cama Chegamos em gravatar meu amigo Chegamos em gravatar papai Olha o quadriciclo Em pleno verão É lama com força Olha o pessoal ali Mais dois quadriciclos Lá na frente Brilha top Participação da turma do quadriciclo aí E o pessoal do Caruaru também Valeu Todo mundo chegando A galera toda Pau papai Olha Duzentos 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 e sete quilômetros Foi toiteira Foi toiteira Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo aqui até agora Como vocês viram A gente saiu de nove horas da manhã Deste local aqui E chegamos agora Qual a hora aqui? A gente chegou de nove e cinquenta e cinco da noite Foram treze horas de trilha Pau Muito bom Vocês viram aí o vídeo emocionante De Arthur Lá de bonito Que era seguidora da turma do quadriciclo aí A gente conheceu o Arthur Arthur Top Muito obrigado A mãe de Arthur aí Por proporcionar esse momento maravilhoso pra gente também Né? Foi top de verdade Rumo a cem mil inscritos Vem com a gente Vou tá lançando também aí A vaquinha pra ajudar O Arthur Como vocês viram no vídeo Muito obrigado a todos vocês Um grande abraço Até a próxima Fui Isso é turma do quadriciclo Pau